Música Olá minha gente linda! Bem-vindos a mais um vídeo de tour de loja aqui no Simplifique com o Dani Brito. Hoje eu tô aqui na Mansão Móveis, que é uma loja queridíssima do meu coração, amo demais. Conheço a proprietária daqui, os vendedores, eles são os amores. É uma loja séria, que faz um trabalho muito bem feito e vocês têm minha recomendação, tá? Tenho vários produtos daqui, tenho mesinha de cabeceira, cadeira, a minha cabeceira da cama, poltrona, várias coisas daqui, recomendo muito, tá? E eu tô na loja de Madureira, mas tem Duque de Caxias também, vou deixar os endereços aqui na descrição. E vou deixar na descrição também o site pra vocês, vocês podem comprar pela internet, tá? E vou deixar passando aqui, ó, pra vocês o Instagram da loja. Corre lá pra ver os produtos, segue, a gente aparece por lá, as blogueiras da loja, tá? Então bora lá que eu vou mostrar tudinho pra vocês. E já quero lembrar, pessoal, que assim, eles entregam pra todo o Rio de Janeiro e Grande Rio. Ainda não enviam pra outro estado, mas vamos torcer, porque seria muito bom, né? Eu torço pra que isso aconteça. Então eles entregam pra Rio e Grande Rio. A entrega, pessoal, é baratinho o frete, R$50,00 e também a montagem grátis. Se você comprar um guarda-roupa ou qualquer coisa que precise de montagem, a montagem, a entrega é muito rápida e a montagem é grátis, tá bom? Então bora lá! E olha, gente, quem agora também é parceira da mansão que tá aqui gravando. Oi, gente! Deborinha! Ela tá gravando lá pros achadinhos da Deborinha, vai tá passando aqui. Segue lá ela no canal, se você não conhece, o link tá aqui embaixo. Qual que é a sua mesa, Deborinha? Vamos mostrar pra elas? A minha mesa é a mesa Berlim. Vamos lá. Meninas, a minha mesa é a mesa Berlim. Não tem aqui na exposição da loja, mas você encontra no site. A minha eu pedi pelo site. É quatro cadeiras, as cadeiras apenas, você também encontra no site. A Dani vai deixar o link aí pra vocês verem lá no site, tá bom? E eu vou deixar também uma foto. Vou pegar lá no seu Instagram e deixar uma foto passando aqui, gente. É essa daqui, muito linda, né? Tá gostando, Deborinha? Tô amando! Tô fazendo muitas mesas postas. Se você ainda não me segue, vai lá me conhecer no canal Achadinhos de Deborinha. Tem muita mesa posta por lá. Bom, gente, agora eu quero mostrar pra vocês duas novidades que mexeram com o meu coração. Olha o tanto que esse sofá é a minha cara. Que lindo, né? Terracota. O modelo do sofá é lindo demais. E a cor dele, então, gente do céu, muito bonito. Deixa eu virar a câmera pra mostrar melhor. Olha isso, meninas, que lindeza. Nossa, ele é lindo demais. Ele é muito perfeito, gente do céu. Tô encantada com ele. O meu sofá é nesse estilo, né? Da minha casa. Eu penso futuramente trocar o meu sofá. Mas, assim, eu fiquei mexida com esse aqui. Só que o modelo que eu quero trocar é por um outro. Depois eu mostro pra vocês. Ele em L, assim, com pezinho palito. Que eu acho que combinaria mais do que o meu sofá atual. Mas esse daqui, ele é parecido com o meu. Só que ele mexeu com o meu coração, mesmo sendo parecido. Porque ele é na cor terracota, que é uma cor que eu ando apaixonada, né? E vou falar pra vocês. Ele é muito confortável. Que delícia, gente. É uma delícia. Olha só. Fofinho, fofinho. A gente também não afunda lá embaixo. Ele é resistente e fofinho ao mesmo tempo. É uma delícia. Eu sei que tem gente que tem medo de comprar pela internet, né? Você pode vir aqui na loja. Mas, se você confiar em mim, você pode acreditar. Ele é muito bom. É de alta qualidade. Outra novidade que eu estava louca pra mostrar pra vocês é esse conjunto. Tudo bem, é terracota. Me chamou atenção? Chamou. Mas outra novidade é o conjunto da poltrona mais o puffzinho. Eu tenho uma poltrona dessa lá em casa. Ela é cinza. Eu não me lembro se ela é assim. Eu acho que é. O pé é desse jeito. Mas eu sei que tem giratória também, meninas, tá? Dessa poltrona que gira. E ela tá R$ 429,99. E esse puffzinho, ele vende separadamente. Ele tá R$ 280,00. Aí você pode comprar o conjunto assim. E tem de várias cores, tá? Você pode acessar aqui o WhatsApp ou o Instagram. Que eles vão te atender e tirar todas as dúvidas das cores que tem. Gente, mostrei pra vocês aquele ali. Realmente, ele é maravilhoso. Mas esse daqui é ainda mais lindo. Olha isso, gente. Que lindo. Que delícia. Se vocês pudessem sentir... Vocês tiverem a oportunidade de vir na loja aqui de Madureira ou de Caxias, vocês vão ver o que eu tô falando. É uma delícia. Ele vem com essas almofadinhas, olha. Ó, o valor dele é esse daqui. O nome dele é Atenas. Ele tem R$ 2,30. O meu é R$ 2,50 que eu tenho lá em casa. Mas o meu não é daqui da mansão, não. O meu eu comprei há muito tempo. Ninguém conhecia a mansão na época. R$ 2.899. Parcela em 10 vezes sem juros no cartão de crédito, tá? Como eu falei pra vocês, tem de várias cores. Olha, dá pra fazer na cor que você desejar. Ele tá esse valor aqui. Pra você ver como os sofás aqui não são muito caros. Você pode pesquisar aí na internet, você vai ver. Sofá bom de qualidade, assim, às vezes é muito caro. E aqui é legal que eles ainda parcelam, né? Sem juros, ó. R$ 10,269,99. E olha esse que arraso. Sério, a mansão tá mandando muito bem nos sofás. O sofá que eu pretendo trocar futuramente lá em casa, gente, até porque o meu tá bom. É só uma questão de gosto mesmo. Como eu tô decorando a minha sala, aquele sofá já não tá mais, assim, dentro do meu gosto. Mas ele tá bom, então eu não tenho pressa. Mas quando eu for trocar, eu quero trocar um mais ou menos nesse estilo, ó. Assim, com o pézinho falito. Eu sei que muita gente vai falar, poxa, Dani, mas o seu é retrátil. Mas eu vou te dizer, hoje em dia a gente quase não abre. A gente não abre ele. Depois, então, que a gente tem televisão no quarto, eu não tô mais abrindo meu sofá. Ele tá mais de sala de estar mesmo. Então eu gostaria de ir nesse estilo, assim, com o pézinho falito. E ele é assim, ó, em L. Que aí eu retiraria a minha poltrona da sala, guardaria... Guardaria não. Usaria no escritório do Gabriel, né? Então é isso. Mas tá pro futuro aí o plano. Esse tá R$ 10,139,99. Olha esse daqui também, no mesmo estilo que a paleta. Que arraso, gente. Uma graça, né? Esse já não é retrátil como o outro. Ele tem de conjunto essa poltrona aqui, ó. Maravilhosa. Olha o detalhe desse pé, gente. Mexe com o meu coração. E vende separadamente. Separada, a poltrona tá R$ 680,00. E o sofá fica em R$ 1.250,00. Agora o conjunto, o sofá mais a poltrona, tá nesse valor aqui, ó. Vale muito a pena, gente. R$ 10,184,99. Olha que maravilhoso esse daqui, gente. Muito lindo. Eu acho que ele é do mesmo daquele em mim. Só que aquele é terracota e esse é azul. Pra você ver, quando muda a cor do sofá, aparece até outro, né? Influencia bastante a cor. Então é do mesmo que aquele ali. Até o valor R$ 2.699,99. Olha quem eu achei aqui, pessoal. As mesinhas de cabeceira. Dá pra usar como mesa de centro. Eu já usei. Teve uma época que eu tava usando como centro. Tá R$ 200,00 cada uma. Independe do tamanho. E tem de várias cores. Tem amarelo, tem assim. Preto. Não sei se preto ainda tem nos toques. É só perguntar, conferir. Eu tenho três dessa daqui. Vocês conhecem, né? E olha aqui que maravilhosa essa mesa, pessoal. Essa é a servilha. De seis lugares. É o sonho da Dani, né? Uma mesa assim, com seis lugares. Olha que lindo. Essa daqui tá R$ 10,229,99. Aqui tem muitas cabeceiras lindas. Inclusive a minha daqui é parecida com essa. Não é igual, não. Essa daqui é a cabeceira casal Veneza. Tá R$ 249,99. Mas você pode buscar lá no site pela minha. Eu vou deixar o link da minha cabeceira aqui na descrição pra vocês, tá? Deixa eu ver. Tem essa outra aqui também que é muito maravilhosa. Muito princesa. Ela tá R$ 300,00. No tamanho casal, né? Acho que é. Isso aqui é casal. Aí vai depender. Tem king, queen. Aí varia um pouquinho. Olha só essa cama, gente. Que linda. Amei. Olha que arraso, gente. Muito bonito. Sério mesmo. Que linda. Essa cabeceira de madeira. E não é só a cabeceira, tá? R$ 899,99. É a cama. Que a gente tá tão acostumado a ver agora só boxe, né? Mas não. Essa daqui é uma cama de madeira. Achei lindo a cor dela. E ela tá nesse valor. Temos muitos guarda-roupas aqui também, tá? Esse daqui, ó. É guarda-roupa de amor. Ele tá R$ 10,213,99 no cartão. Ou no dinheiro, à vista, ele tá saindo com desconto. R$ 1.749,99. Vou mostrar ele por fora pra vocês. Olha, ele é de seis portas. E tem nove gavetas aqui embaixo. Vocês estão vendo nessa cor? Eu sei que muita seguidora minha prefere branco, né? Mais clean. Então eu vou mostrar pra vocês. Aqui no catálogo, ele tem de outras cores. Olha. Tem todo branquinho. IP com off-white, que é lindo demais. Aí tem o IP e o carvalho. Lindos. Olha, meninas, que eu falei com vocês. Que é o poltrona tenda giratória, ó. Essa daqui é giratória. Olha, ela não tá rodando aqui por falta de espaço. Mas ela gira ali, ó. Que legal. R$ 599,99. E o porfizinho, R$ 280,00. Gente, muito lindo, né? Apaixonado. Esse aqui é o New Delas. Esse é o valor dele, ó. R$ 2.199,99 à vista. Ou R$ 10,259,99. E ele é o de correr. Olha, pessoal. Tudo que eu tô mostrando aqui pra vocês, gente, é uma pincelada pra apresentar o produto. Mas no site você vê em todos os detalhes, os tamanhos. Olha isso. Ele é grandão. Tem espelho. Oi. Olha, tem muitas opções de guarda-roupa, tá? Não tem como mostrar todos detalhadinhos, porque é muita coisa. O vídeo ficaria gigantesco, mas tem muitas opções. Devorinha ali gravando a mesa. Eu acho essa mesa uma gracinha, gente. Ela é muito linda. Ela é compacta, sabe? Eu acho que pra quem quer economizar espaço, ela é perfeita. Ela tá R$ 10,99,99. E o que eu acho um charme é que são essas cadeiras dela. Olha que linda. Esse detalhe é muito bonito, né? Essa costura aqui. O pezinho dela é assim, ó. Você procura pelo nome lá no site, se você se interessar. Camilho. Aqui na mansão tem sofá de tudo quanto é modelo. Estilo, tecido. Vocês podem escolher. Esse daqui é o sofá Venus. 10 de R$ 199,99. E olha isso, gente. Ele é de canto. Deixa eu chegar pra trás pra vocês verem melhor. Economiza muito espaço. E olha só que show. Cara, isso aqui é muito sensacional. Eu adoro isso. Muito sensacional. Ele vem com esse centrinho aqui que eu não sei como se chama direito. Um puff. Não sei se é puff o nome. Muito interessante, né? Ele é retrátil? Deixa eu ver. Não, não é retrátil não. Bom, pelo menos eu acho que ele não é retrátil não. Mas ele vem com esse puffzinho. Você pode colocar aqui, né? Botar o pezinho. Maravilha. Eu gosto muito de sofá assim em L. Como eu falei pra vocês, pretendo daqui a um tempo trocar o meu por um em L. Aí sem retrátil. E aí investir em puffs, né? Quando quiser botar o pé. Um show. E olha quem eu encontro por aqui. Do meu puff. O meu puff, ele é rosê. Lá da minha cabeceira. Cabeceira, não. Da minha penteadeira do quarto. E ele tá 150 reais. Tem várias cores. Aqui tem esse cinza chumbo. Tem aquele ali. Que é um marronzinho, né? Um bege. Também temos por aqui, meninas. Vários homes. Rex também. Olha esse todo pretão. Deixa eu mostrar esse daqui pra vocês. 1229,99. Home plenos. Todo pleno mesmo. Muito bonito. Gostei da cor. Achei a cor linda. Eu gosto muito de coisas assim, ripada. Tá super em alta. Tá muito na moda. Vocês já estão vendo por aí? Cabeceira ripada. Uma parede ripada. Tá muito em alta. Lindo esse home. Outro produto que a mansão trabalha são armários. Olha. A gente quase não vê, né? Nas redes sociais eles aparecerem. Porque o forte daqui são os sofás. Eles chamam muita atenção. São o carro-chefe da loja. Mas aqui também tem bastante armários. Lá no site tem. Olha. Tem essa mesa. Mesa mais pra cozinha. Varandinha, né? Que linda, gente. Nossa, que gracinha. Se ela fosse redonda, então seria mais linda ainda. No meu gosto, né? 10,72,99. Tem mesa assim, olha. Nesse estilo. 10,99,99. Tem assim, bem pequenininha, ó. Bem compacta, com banquinhos. Essa daqui é dobrável. Ih, ela é dobrável. Nossa, fica ainda menor. Que legal. 10,45,99. Nossa, que lindo esse armário aqui. Muito bonito. Chique, né? Ih, eu acho que é vendido por moro, né? É. Pelo que eu tô vendo aqui. Armário aéreo de geladeira. Que fica acima da geladeira. Eu vou arredondar. 110. Essa parte aqui, 380, né? Vamos abrir ali pra gente ver como é que é por dentro. Com todo cuidado do mundo. Ah, tem prateleira, ó. Hum, pra guardar taças, hein? Fazer de cristaleira. Então, esse módulo aqui, esse valor. Esse aqui de baixo, vem de separadinho. É 360. E aquele ali, um pezinho, ó. Inteirinho, tá 340. Esse daqui vem até com uma mini adega, lá. Pra colocar vinho. Tá 850. Já ele todo. E esse 1150, já ele todo também. O nome desse daqui é armário de... Não, é cozinha. Ué, cozinha de cozinha? Petra. Esse daqui é o Granada. E esse daqui, aí é separado. Torre quente. Aéreo, refleto. Armário aéreo. E balcão Valência. Tem também colchões, olha. Vários colchões, box. Penteadeira. Olha que fofinha essa penteadeira. Ela vem até com banquinho. Tem kit de quarto de solteiro. Cômoda, guarda-roupa. Sofá-cama. Esse daqui é o modelo arcoador. 1050. Esse daqui, sofá-cama Malu. É 470, né? Arredondando. E olha o que eu encontrei por aqui, gente. Beliz. Beliz Smart. Gente, quanto tempo que eu não via Beliz. E deve ter outras cores também. É só você se informar, tá? Esse aqui tá 10,54,99. Uma cama em cima, uma cama embaixo. Aí não vem com isso aqui não, tá? Mesa redonda? Temos. Temos mesa redonda também aqui na mansão. E essa daqui é o modelo servilha redonda. É aquela que eu mostrei pra vocês. Só que é no formato redondo. Ela tá 10,149,99. Gente, olha que gracinha. Eu não tinha visto ainda desse sofá. Nossa, muito lindo. Vamos ver ali o precinho dele? O modelo dele é esse daqui, ó. Conjunto 500. É... Rústico Angola. Tá escrito a caneta. 10,219,99. Olha de pertinho o tecido. Muito elegante. Eu achei esse daqui muito errado. Pezinho, vamos ver. Ai, lindo. Do jeito que eu gosto. Pezinho palito. Já o conjunto, tá? Dois. E dois lugares. Ah, não. Mas esse aqui parece ser maior. São duas almofadas, mas esse é maior. E esse é uma almofada. É, três e dois lugares. Nossa, agamei nele. Muito fofo. Então, pessoal, vamos finalizando o vídeo por aqui. O que você achou, Déborinha, da loja? Maravilha. Olha que macia esse sofá aqui. A gente aqui, ó. Aproveitando. Delícia, né? A loja é muito linda, gente. Móveis de boa qualidade. E vou dizer pra vocês, tá chegando muita coisa nova, né? Muita coisa nova, né? Muita coisa boa, bonita, né? Muita coisa nova. Tá chegando muita novidade. E os sofás são muito bons. Aquele pulo fica bom, né? Pra você sentar na cadeira e colocar suas pernas pra descansar. Amei. E tem... Você viu que tem dessa poltrona giratória ali? Sim, vi a poltrona giratória. Muito maneira. Muito boa. Então é isso, gente. Gostaram do tour? Quando eu voltar aqui a próxima vez, deixem aqui nos comentários desse vídeo o que vocês querem que eu mostre com mais detalhes, tá bom? Então se gostou do vídeo, deixa um likezinho. Deixa o like. Vai lá visitar a Devorinha. E... Vem me conhecer. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. Até o próximo vídeo.